Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E a DL lançou aí ontem na live deles uma coisa muito interessante, gente, com relação à linha cronológica dos 10 anos de Warframe Eu vou deixar aqui embaixo no link do vídeo, pra você que quiser acessar, assistir aqui nossos vídeos, né? Ó, dá um cliquezinho pra vocês verem aqui, tá? Então tem todo o link aí pra assistir, você tá acompanhando aí, ó, o primeiro trailer deles, hein? Caramba, vamos dar uma olhadinha? O primeiro trailer do Warframe, olha como que era, hein? Meu, e o primeiro que eles lançaram, só tinha o Excalibur, era só o Excalibur, rapaz Isso em 2012, hein? Mas você vai estar esperando, você vai masterar as Warframe, ele vai estragar quando eles virem a história Com as poderes, eles nunca poderiam ser capazes Ó, aí temos também ali, ó, ó, tem aqui ali, junto Tem Excalibur, tá ali, mas tinha mais alguém com ele ali, ó, ó, o Voltzinha O Ash, né? O Ash Lock, pelo jeito ali Voltz também, hein? Rindo com o seu pisão, uau! Beleza, gente? Então eu vou deixar pra vocês aqui, ó, deixa eu fechar essas duas telas aqui Opa, cadê? Então eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Quem quiser depois assistir completinho, então eu tentei aqui, ó, o começo O Warframe entrou em acesso antecipado no PC Durante esses primeiros dias, o Excalibur era a única força de poder contra os Greeneers Caraca! Isso foi em 2012, tá? Vamos seguir aqui, ó Aí tem o lançamento dele, o Beta Aberto Foi lançado dia 25 de março de 2013, meus amigos Caraca! Aí fala um pouquinho sobre conhecendo o Darvon, né? O sempre escrupuloso ex-comerciante de corpos Darvon fez sua estreia e tornou-se um vendedor confiável De itens 100% legítimos para os Teno A Teno é a comunidade Legal também, ó, isso em 2013 Convenções, né? A equipe do Warframe fez sua primeira grande viagem internacional Para a Gamescom em 2013 Caraca! Bermuda Rosa O que começou com uma piada, acabou se tornando uma tradição Após o diretor criativo Steve Sinclair surpreender os fãs pela primeira vez Com uma escolha ousada Leite Avarento Rapaz, tem tudo aqui, ó Retribuindo, né? Aqui são aqueles eventos que eles fazem em 2014, tá? Pra ajudar Ah, quanto cansa, essas coisas, tá? Também, que legal Tenogem O programa nasceu, ó, isso em 2014, né? Dando aos talentosos artistas Teno a oportunidade de ver suas criações implementadas no Warframe Legalzinha Narrativa aqui 2015 A primeira jornada cinematográfica do Warframe Segundo sonho 2015, meu amigo O Clemzinho Rapaz Nascido em uma adorável série de quadrinhos virtual do artista da comunidade Data Ripper O Greener mais intérpreto do sistema origem Começou a ajudar o Teno em um novo conjunto de missões semanais Legalzinha Rapaz, o Clem é inútil, mas é divertido Tenocom Ah, rapaz, 2016, hein? A DEC convidou os tênus de todo mundo a se juntar a ela em sua cidade natal Lá no Canadá 1.100 pessoas participaram desse evento Começou em 2016 Show, né? Homem na Parede Planície de Eidro Mundo Aberto, meu amigo Estreou em 2017 A segunda edição da Tenocom Teve o dobro dos participantes do ano anterior Com fãs enfileirados ao redor dos quarteirões Aguardando ansiosamente uma infinidade de atividades Incluindo oficinas, encontros e outras atrações Foi apresentado pra nós em 2017 Eu comecei a jogar em 2018 Olha aí, ó Unidos Acendemos Eu comecei a jogar Acho que foi em agosto de 2018, gente E aqui lançou na época A DEL lançou aqui o segundo mapa aberto, né? Lá em Fortuna Show isso aqui, hein? Caraca Almoço antecipado para o cunzo Não sei o que é esse daqui Eliminado os grineers das planícies de Eidro Deixa o patriarca dos Ostrom Com bastante tempo para almoçar à vontade Apenas não espere respostas fáceis Se perguntar à comunidade o que isso significa Exatamente Não tenho a menor ideia Aqui nós lançaram em 2019, né? Raio Jack Com os Raio Jack e tal Dia de Cão Aquele evento que a gente faz na praia, né? De verão deles Night Wave lançou, gente Lançou em 2019 também Aqui, né? Em 2020 Aquele evento da Covid, né? Então a gente teve que participar E tudo online Show de bola Pipoca Olha lá Pipoca originalmente esmagada Sob o peso do jacau Ah, lembra isso aqui Tinha a hashtag Salve Pipoca Salve Popcorn Rapaz, jornadinha 2021 A nova guerra A DEA lançou A maior jornada cinemática Do Airframe Até hoje Eu gostei Teve pessoas que não gostaram Estão em 2021, tá? Eu particularmente fiz duas vezes E gostei Eu gastei em média Seis a sete horas A cabeça eu joguei aqui Fiz na manhã Fiquei lendo as coisas lá Achei interessante 2000 e O Cal, né? Que a gente veio aqui Para o nosso destino de véus Também em 2021 Anjos da Irmã Agora já estamos em 2022, ó Anjos da Irmã também Aqui os Tianax Eu particularmente, gente, ó Eu Eu Foi bem feito Esse Esse anime aqui Que lançou em 2022 Sobre o Tianax Mas eu particularmente Acho que Saí fora do contexto Do que é o Airframe Eu 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 preferia de uma maneira mais Normal que eles fazem E aqui, né? 2023 Olha lá O presente Tênus de todo mundo Esperam Ansiosamente Pelo que se pode ser Descrito como A atualização mais Alucinante Do Airframe Até agora Em O Paradoxo de Duviri Os jogadores Mais uma vez Assumem o papel Do peregrino E guiam através Da irrealidade Distorcida De um mundo Aberto Que muda de cor Sob o domínio De um novo vilão Chamado Dominus Trax No entanto Duviri é muito mais Do que apenas Um mundo aberto É uma maneira Totalmente nova De experimentar Warframe Na qual Qualquer Tênus Pode entrar Independentemente De onde Esteja Em sua jornada Legal, hein? Com a recente Revelação Dos novos sistemas Como Combate com a corpo Do peregrino Decretos Eclipsas De muito mais O entusiasmo Para dúvidas Está Atualmente Em alta O que será Que vem, meu amigo? Então E tem aí, né? Dos 23 O futuro A direção Que o sistema Origem Tomará Depois de dúvida Ainda é um mistério Mas tenha certeza De que A DE Está trabalhando Continuamente No desenvolvimento Do próximo capítulo De sua extensa Narrativa Cinematográfica Com tantos Tópicos De atualizações Anteriores Para desvendar A evolução Contínua Do Warframe Certamente Surpreenderá E encantará Todos os novos Quanto aos Tênus Veteranos Isso vai esperar, né? A gente tem a Tenocom Aqui Gente, aqui no vídeo Vou deixar pra vocês Aqui essa Página Pra quem quiser assistir As cutscenes Aí bonitinho, tá? Então a gente começou Aqui, ó Lá em 2012 Cara Então Ele foi lançado Realmente foi lançado Cadê? Warframe foi lançado Em 25 de março De 2013, tá? Teve 2002 aqui Acho que foi tipo, né? Um betinha e tal Mas ia 25 de março Daqui a dois dias Foi lançado oficialmente Dez anos Dez anos de história E você? Bom, eu comecei a jogar Gente, aqui, ó Em 2018 Tá? Eu comecei a jogar Acho que foi em agosto Ou outubro De 2018 Deixa aqui no comentário Quando foi que você Começou a jogar? Warframe Vamos lá, gente Deixa aqui na timeline Aqui no vídeo Nos comentários Quando foi que você Começou a jogar? Eu vou deixar aqui Eu comecei a jogar Em 2018 Eu acho que foi em agosto Acho que foi em agosto Quando você jogar Parei um tempinho Uns dois meses Voltei em outubro Foi isso mesmo Agosto eu queria a conta Joguei Não entendi Pissouca nenhuma Aí voltei em outubro E continuei até hoje Estou com quase 9 mil horas De jogo já Falou? Deixa aqui no comentário Como foi a sua primeira impressão Do Warframe Quando você começou a jogar Falou? Deixa o like Estamos aqui na nossa Twitch Faço um live simultâneo Também no Twitch Com o Trovo Twitch com o YouTube Mas cola aqui na Twitch Tem clã Tiramos dúvidas Damos jogar junto E também vem aqui Vamos jogar junto aí Rapaz Que esperado Warframe Será que essa linha 2023 vai descer muito? Já viu? 2025? 28? 30? Rapaz Será que vai? Não sei Sei lá Vamos ver Onde vai isso aqui Falou? Deixa o like no vídeo Espero você na nossa live Vizinha na Trovo A partir das 8 horas Deixa o like no vídeo Até mais Tchau